Oi pessoal! E que tal aproveitarmos aquelas bandejas de isopor que jogamos fora? Então depois desse vídeo você vai reaproveitar todas! E dessa ideia se transforma em duas, gente! Além de ser super útil e fácil essas ideias, e vai ficar linda na decoração da sua casa! Então é só aproveitarmos um molde com o próprio isopor e fazer umas tiras nela pra ficar mais fácil! E é só cortar uma a uma dessas tiras aí com a tesoura, seguindo as listras! Depois de cortadas as tiras, gente, é só igualar todas elas, tirando assim o excesso que tem na lateral da bandeja E vamos reciclar mais um pote de creme de cabelo! E é só tirar aquele adesivo dele, gente! Fica sempre uma colinha aí! É só esfarelar com o dedo mesmo, que sai muito fácil! E para darmos continuidade à nossa decoração de casa, agora vamos pegar as tiras e colar nesse pote de creme que a gente não usa mais! Vamos reaproveitar, porque aqui no canal é assim! Nada joga fora e tudo se transforma! E vocês não vão acreditar no que esse pote de creme que ia para o lixo vai se transformar! Então, gente, fica até o final pra vocês não perder nenhum detalhe deste vídeo! E de uma ideia, nós vamos transformar em três, gente! Três decorações para casa! E se você não é inscrito aqui nesse canal, já aproveita, aperta aí no se inscreva e ative o sininho com a notificação de todas! Pra você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal! Pois toda semana temos novidades do lixo ao luxo pra você transformar e decorar a sua casa! E vamos aproveitar tudo! Até mesmo uma tampa de garrafa velha que já tinha aqui em casa! Mas vocês podem estar colocando até mesmo um pote de creme menor! E embaixo, nós vamos fazer um furo que nós vamos utilizar lá na segunda decoração! E tá aí, gente, o resultado da primeira opção pra vocês! Uma decoração muito simples de fazer, gente! E super útil isso mesmo! Em casa de decoração, a gente paga um absurdo por essas ideias! Então, a gente transforma em casa e faz a nossa casa também igual da loja! E a segunda opção é esse pendente lindo que ficou, gente! Isso mesmo vocês podem estar colocando na cabeceira da cama, até mesmo na sala ou no banheiro! Esse DIY do lixo ao luxo, gente! E se você não é inscrito ainda, não perca mais tempo, hein! Já se inscreve aqui no canal pra ter mais ideias e dicas como essa! E o melhor de tudo, sem gastar nada! Terceira ideia, nós vamos aproveitar esse pendente e colocarmos na base de um cabo de vassoura com a base de gesso! E vai virar uma luminária de mesa, gente! Ou até mesmo de cabeceira de cama! E vamos aproveitar pra ler aquele livro que a gente tanto gosta! E aí, vocês gostaram de uma ideia se transformar em três? Então, qual dessas três ideias vocês mais gostaram, hein? Me diz aí nos comentários a opção uma, duas ou três! Então, espero vocês até o próximo vídeo, gente! Ai, não esquece de deixar o seu joinha se você gostou dessas ideias! Um beijo a todos!